Olá, galera! Bom dia! Tô aqui tomando o meu café. Vamos tomar café comigo? Gente, hoje é dia daquela geral. Aqui em casa eu comecei por ontem, mas não terminei. Gente, ontem aqui deu um vento, um vento tão grande. Ontem, depois que eu coloquei o boneco do colega aí no freezer, deu um vento tão grande que a gente não conseguia nem varrer o quintal de tanto vento que deu uma ventania. Menina, a porta, por favor! Um vento tão grande, tão grande que estávamos varrendo o quintal aqui e paramos de varrer o quintal por causa da ventania. Aqui, ó, a única coisa que eu consegui, ontem eu troquei a cortina, né, ali. Troquei a cortina, coloquei outra, tipo aquela de blackout, né, pra não bater claridade a hora que não precisa. Faxinei o fogão aqui, né, faxinei o fogão. E comecei a dar uma geral ali no quintal, mas, como vento, aí eu tive que parar. Dobri umas roupas ali pra guardar, mas eu só vou poder guardar essas roupas. Depois de duas horas que meu esposo sai do quarto, aí eu consigo pegar e guardar, porque até então ele sai do quarto pra ir trabalhar. E eu vou colocar tudo no lugar novamente, colocar na máquina a roupa que tem que lavar, organizar uns sapatos aqui fora na sapateira. Os que eu for usar, eu vou deixar pra usar. Os que não for, eu vou colocar pra doação. Igual tem umas roupas ali, né, uma sacola de roupa que tá ali pra doação. Então, se eu não achar quem, né, eu dou, que sempre eu dou pra uma pessoa aí, mas talvez ela já esteja com roupas acumuladas lá. Então, talvez eu vou doar pra algum barazai. É roupas que ainda dá pra vender. E eu quero dar uma geral aqui na minha casa, mesmo. Ontem eu já organizei aqui dentro do armário aqui. Já dei uma geral, eu tenho que dar uma geral em cima aqui, mesmo que tem, né, o teto aqui, que tem, né, mas tem que sempre tá limpando. Então, hoje é dia da geral. Tem aqui na garagem aqui, que eu tenho que lavar a janela, que é tipo aquelas janelas de aço. Mas, devido o carro tá lá, eu vou ter que pedir o esposo pra jogar o carro mais de um lado, pra que eu possa lavar a janela, porque tá muito empoeirado. Então, antes dele trabalhar, eu vou fazer isso. Tem que fazer almoço pra ele levar. Aliás, almoçar antes de trabalhar. Dependendo do horário, eu tenho que fazer pra ele levar. Hoje eu vou fazer um vídeo aí de resenha aí do casamento da Pathy, né, que em vez de casar numa limusine, né, que era o sonho dela, parece que vai casar numa charrete de abóbora, ou quem sabe até num carrinho de mão, né. Vamos ver aí em que Pathy aí vai casar. Mas, porque eu vou fazer uma resenha hoje da Pathy, eu vou fazer uma resenha da Pathy aí. A gente fica aí, foi lá na feira de... Foi lá na feira de arte. De arte não, de moda, de vestido de noiva. Eu fui lá no maquiador profissional, ex em maquiagem, especialista em maquiagem, né. E eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer e tal. E, pelo jeito, quem vai fazer a organização da festinha lá é a organizadora de Taubaté, né, a Fora Fila. O bolo, com certeza, vai ser a mamãe. Não, eu acredito que vai ser a maninha, né. A maninha deve fazer o bolo e os docinhos. E a mamãe deve aí ajudar a tia, né, a Fora Fila aí na... A... O que é? A lamentação? É. Na organização aí da... Da festa aí, do casamento. Só que não vai ser agora em outubro, né. Será que vai ser em dezembro? Vamos esperar pra ver aí, né. Quando será o casamento? Porque cancelado foi, né. Será que ela cancelou o casamento? Foi por causa do safarrão que ela viu que não valia a pena casar no papel e resolveu ficar morando junto? Eu acho que foi isso. Eu acho que ela falou assim, o quê? Eu vou casar com esse cara que anda me dando safarrão todos os dias? Que a vizinhança já tá cansada de ver nossas brigas aí, luta de boxe daqui, daqui, de lá e tá, e passati e patatá. Eu acho que ela tá caindo é fora desse casamento no papel, porque quando é casamento só, né, ali junto, ali morando junto, é uma coisa. Mas quando é do papel é mais difícil de se separar, né. E ela vai querer, né, tipo, dividir com ele o que ela conseguiu aí sozinha, ó, que ele chegou depois. Então, as coisinhas que ela tem, ela conseguiu antes, ó. Ela deve ter abrido o olho dela de coruja e falado assim, Eu vou casar no papel com esse cara aí, que pelo jeito aí esse cara só gosta de aproveitar das mulheres e depois aí, ó, meter o pé e ainda querer levar alguma coisa em cima, igual o carro que ele comprou com a Raquel, que a Raquel ajudou. Ele meteu o pé na Raquel aí, pegou o carro, ficou de boa e a Raquel ficou chupando o dedo, né. Mas a Raquel não ligou com isso, não. A Raquel seguiu em frente, né, trabalhadora, batalhadora, guerreira, seguiu em frente e deixou ele lá. Carro, não é tudo na vida da gente, não. O mais importante é a saúde, né, e pra correr atrás, né. E alcançar novos objetivos aí. E com certeza a Raquel, ela é muito bonita, né, Maniquinha 36, né. Ela vai conseguir alguém aí que dê valor pra ela e que a ame de verdade. E quanto à Pátia, eu acho que ela desistiu desse casamento e agora veio aí, ah, não sei o que, blá, 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 caixinha de fossa, não sei o que. Ela foi inventando uma desculpa e outra, como sempre, pra se farrar aí desse casamento que ela via que não valia a pena que ela fosse casar com ele e ele resolveu se separar dela aí de um dia pra outro. Ele ia deixar ela despenada, ia tirar tudo que praticamente ela conquistou sozinha. Ainda mais se ela casar com comunhão de bens, né. Então, gente, o sonho aí da Pátia casar numa limousine virou aí aquele conto de fada que ela iria casar em uma abóbora. É, e se passasse de meia-noite, ela iria casar numa carruagem e a partir de meia-noite essa carruagem viraria abóbora. Então, ela preferiu não casar na limousine e nem casar na carruagem, porque se passasse de meia-noite viraria uma abóbora. Então, tá, gente, bom dia. Aí, é uma resenha da Pátia BBB. Não vai casar em uma limousine e se ela bombear, né, ela não vai casar numa charretezinha aí. Ela vai casar numa abóbora. Tchau, gente. Fui, eu acho que ela nem vai casar, porque ela tá com o olho aberto de coruja. E cuidando do money dela e do cash dela. É, porque tem neguinha aí que só tá no interesse, é, no interesse do dinheiro dela. Então, eu acho que ela analisou e falou assim, sabe, de uma, eu tô ganhando safarrão antes de casar com esse cara no papel. Se eu casar com esse cara no papel, eu não vou ganhar nem safarrão, não. Eu vou ganhar mais coisa, pior do que um safarrão de vez em quando. Né, gente? Então, fica aí. A Pátia vai casar numa carruagem, numa abóbora ou vai casar numa limousine ou num carrinho de mão. Vou fazer uma resenha hoje. Não sei que horas, né, mas vou fazer. Beijão, galera. E fica de olho no meu canal, nos vídeos, tá bom? Monto com vocês aí.